Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar como fazer esse lindo porta panetone dupla face que você pode usar para guardar o panetone dentro e depois no dia a dia você pode virar para usar essa parte mais lisa para guardar frutas ou pães aí dentro. E se você ainda não me conhece, meu nome é Viviane Alves do canal Minha Moda Digital e eu já te faço um convite para você se inscrever, deixar o seu like e qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Então vamos lá! O material que eu vou utilizar será esse tecido de tricoline, eu cortei já dois pedaços, um estampado e um liso na medida de 38 por 62 e vou utilizar também a manta R2 para deixar ele estruturado sendo que eu cortei um pouco maior e depois eu corto a sobra. Agora é só posicionar o tecido principal aí em cima da manta e passar um ferro para grudar porque essa manta ela tem cola nas duas partes, tá? Aí você vai passando bem devagar para conseguir grudar bem aí o tecido nessa manta. Lembrando que eu desliguei aquele botão do vapor, não estou usando o vapor para passar e esse ferro aí é da Elgin. Toda vez que eu uso vocês perguntam, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora eu vou passar uma costura em volta e depois fazer uma tela C. E para esse tutorial eu vou usar a minha máquina eletrônica da Elgin, que é a minha máquina doméstica que faz vários pontos. Eu vou usar essa pecinha que vai me ajudar a limitar ali a largura que eu vou fazer as costuras e geralmente vem em algumas máquinas. É um guia que, gente, facilita demais. E para usar é bem simples, eu encaixei ali atrás na parte do calcador. E agora eu só vou passar uma costura aí na ponta. Não esqueci de falar que eu usei a linha comum de poliéster e agulha número 14. E agora é só costurar seguindo a limitação ali que o próprio guia vai te dando e dessa forma vai ficar tudo certinho. Aí não tem erro, é só fazer várias costuras. E como eu falei, vai ficar tudo certinho porque eu estou usando esse guia que ele limita ali a largura que eu quero e só continuar fazendo várias costuras até o final. Chega uma hora que vai ficando um pouco mais complicado. Aí é só enrolar para você conseguir fazer as costuras certinhas, mas é possível sim fazer. É só fazer com bastante calma e com cuidado. Lembrando que você pode usar qualquer máquina, inclusive a máquina industrial, porque a gente só vai fazer ponto reto. Lembrando que você pode mudar também esse guia e deixar ele ali desse lado. Dessa forma vai facilitar. Aí não precisa ficar enrolando a espuma como eu enrolei anteriormente. Prontinho, agora é só cortar os excessos de linha e finalizar aí na ponta que eu não tinha passado a costura ainda. E agora sim é só cortar o excesso da espuma. É da manta R2, mas eu chamo de espuma também. E agora sim, depois de cortar, a gente pode dar sequência. E agora é só passar uma costura em volta. Prontinho, já passei uma costura em toda a volta desse tecido para deixar tudo bem firme e o tecido junto com a manta. Aí agora é só marcar com o alfinete nessa lateral, para fechar a lateral e vamos passar uma costura reta. Aí eu começo fazendo um retrocesso para deixar essa costura bem firme. E é só passar uma costura, deixando a margem de costura aí de um centímetro. E retrocesso no final. E agora nós vamos fechar esse fundo. É só marcar o meio da peça. Posiciona aí direitinho, meio com meio. E deixo essa costura aberta para facilitar na hora de costurar. Aí eu vou colocar um alfinete para facilitar. E é só passar uma costura embaixo. Aí no meio eu gosto de fazer um retrocesso novamente para deixar a costura bem firme. Agora você vai precisar de um giz para marcar essa lateral aí. Esse giz depois ele sai facilmente, é um giz próprio para marcar tecido. Eu marco bem ali o meio certinho. Eu vou até usar um truquezinho do alfinete para saber se está correto ali, se está no marcão do meio certinho. Coloquei o alfinete só para limitar mesmo. E agora eu vou fazer uma marcação para conseguir fazer o fundo, que no caso vai ser aquela caixa de leite. Eu vou marcar 12 centímetros e uso a régua para saber se os dois lados estão ali certinhos, bem alinhados, está vendo? Se não tiver, você acerta. E agora sim eu posso passar um risco. E agora é só passar uma costura aí nessa marcação. Aí no meio eu vou abrir as costuras para facilitar. Aí claro que eu faço essa costura dos dois lados. E agora é só desvirar essa peça com bastante atenção e vai arrumando aí direitinho. Você vai ver aí que o projeto já está começando a ganhar forma. E eu acho que fica muito lindo porque ele fica bem estruturado. Eu vou usar a tesoura para corrigir aí os cantinhos e deixar tudo bem certo. Prontinho, olha só como que fica lindo. E ele fica certinho assim para você deixar em cima do balcão. Vai ficar bem legal. E os cantinhos ficaram bem certinhos. Aí você precisa ver se realmente está certo. Se não você refaz porque agora nós vamos precisar cortar esse excesso. Mas eu só posso cortar depois que eu tenho certeza que ficou tudo alinhado. Eu vou fazer um zigue-zague só para essa costura aí não desmanchar. E agora na parte do forro eu faço a mesma costura. Eu não vou te mostrar detalhadamente porque você já aprendeu como se faz. Primeiro eu fecho ali na lateral. Depois eu fecho o fundo. E faço o mesmo processo que é fazer aquela caixinha direita ali no fundo. Aí eu faço a mesma marcação que eu fiz na outra parte. Lembrando que eu deixei aí uma linha verde mesmo. É bom que vai dar esse contraste e aí você vai conseguir visualizar perfeitamente. Aí na lateral só passei o dedo para fazer a marcação. Porque a tricoline dá para fazer isso. E faço ali aquela marcação direitinho, meio por meio. E agora é só fazer o risco com 12 centímetros. Lembrando de deixar ele bem centralizado para que fique tudo certinho no final. Aí vai medindo com bastante calma. Use a régua. Veja se realmente está certo. Para depois você fazer o risco ali para passar a costura aí no fundo. Lembre-se sempre de fazer o retrocesso no começo e no final da costura. Aí claro que eu repito o mesmo processo do outro lado. Começo ali com retrocesso. Finalizo com retrocesso novamente. E depois de costurar é só cortar o excesso. Ali nessa parte eu vou bem fazer um retrocesso. Só para não correr o risco dessa costura soltar. Porque ela acabou ficando sem a finalização porque eu cortei. Prontinho. Agora é só desvirar novamente. Vai arrumando aí direitinho os cantinhos com essa tesoura. E logo em seguida a gente vai encaixar essa parte ali dentro do forro. Para fazer uma costura ali por cima. E deixar essa costura bem embutida, bem bonita. Agora é só fazer a marcação com o alfinete. Se você quiser você pode alinhavar para ter mais segurança na hora que for costurar. Mas aí eu não vou fazer isso. Só vou colocar mesmo o alfinete. E depois já vou costurando ali direto na máquina. E é importante deixar uma abertura para depois a gente conseguir desvirar essa peça. Eu vou usar o braço livre da máquina e para isso eu reposicionei meu alfinete. Coloquei ele aí para o lado de fora. Para ficar mais fácil para eu tirar. Então agora é só passar uma costura com a margem de 1 cm. Lembrando de deixar aquela abertura para a gente conseguir desvirar depois. Estamos quase finalizando. Eu quero saber o que você está achando aqui desse tutorial. E se você vai fazer também. Finalize a costura com o retrocesso. E agora é só desvirar. Faça isso com bastante atenção. Bem devagar. Eu acelerei o vídeo. Por isso que você está vendo aí bem rápido. Somente para que o vídeo não venha a ficar muito longo. Mas é só você fazer esse processo bem devagar. E vai arrumando novamente os cantinhos aí. Para deixar tudo certo. Somente aí nessa parte eu vou cortar a margem. Para não ficar muito grosso. Na hora que eu for costurar. No caso eu vou colocar ali para dentro. E vou fazer uma costura à mão. Para deixar essa costura invisível. Depois eu passo uma costura na máquina. Aí não tem erro. Vai fazendo novamente assim bem devagar. Vai fazendo com bastante capricho. Para deixar essa costura, como eu falei, embutida. E um acabamento assim bem bonito. Tá bom? E agora sim é só bater uma costura em volta. Eu troquei a linha da bobina. Para deixar na mesma cor da parte de baixo do forro. Que é um bege bem clarinho. E na parte de cima eu deixei o verde mesmo. E agora não tem erro. Só continuar fazendo essa costura aí bem na ponta. Lembrando de fazer retrocesso no final. E já finalizamos aí a parte da costura. Olha só que lindo que fica. Que ele fica bem estruturado. E vale a pena a gente fazer aquelas costuras em volta. Que eu acho que deixa até mais bonito. Apesar de ficar bem discreto. Agora é só posicionar o panetone. Eu vou usar esse elástico dourado. Que eu achei muito bonito. E aí é somente para dar aquele charme em volta. Para fazer como se fosse um pacote. Eu acho que vai ficar bem legal. É só medir agora o tamanho que você vai precisar. E cortar o excesso. Eu vou fazer uma costura a mão mesmo. Para prender. Aí por fora mesmo. Não vou nem utilizar a máquina de costura. Eu passo várias vezes a agulha. E ir prendendo também na parte do elástico. Por dentro. Para deixar ele bem firme. E se você quiser pode colocar o elástico também. Pela parte de dentro. Aí nesse processo é só você colocar a agulha ali por dentro. Pegando bem no meio da costura. Para colocar. E no caso ali. Eu fiz somente um nozinho. Para esconder aquela costura que eu acabei de fazer. E como eu falei. Se quiser você coloca por dentro também. E vai ficar exatamente assim dessa forma. Serve até como um embrulho já. Para você dar de presente para alguém. Ai gente. Eu não sei vocês. Mas eu sou apaixonada por projetos de Natal. E olha só que coisa mais linda que ficou. E como eu falei. Você pode utilizar de várias formas. Tem como utilizar assim. Para colocar o panetone por dentro. E fazer um porta panetone. Aí você vai amarra. Vai deixar bem bonito. Para decorar a sua mesa de Natal. Vai dando um lacinho aí. Deixa assim bem caprichado. E olha só que coisa mais linda que fica. Arruma direitinho. Como eu falei. Você pode fazer para você. Ou pode fazer para presentear também. E se der tempo. Até dá para fazer para você vender. E ele também vai ficar bem bonito. Usando assim. Viradinho. Porque vai aparecer essa parte de dentro do forro. Aí não precisaria ter aquele elástico para fechar. E claro que fica a sua escolha. E a outra função que ele serve também. Aí deixa de ser um porta panetone. Para utilizar o que? Para guardar frutas. Ou para guardar pães dentro. Ele é bem versátil. Dá para usar de várias formas. E como eu usei esse tecido mais liso aí. Fica bem bonito também. Eu fiquei apaixonada. E quando você fizer. Me marca lá no Instagram. Que eu quero muito ver o seu projeto também. E eu desejo um feliz Natal. Um feliz ano novo para vocês. E se você estiver me assistindo depois. Vocês podem fazer na estampa que vocês quiserem. E não saia do vídeo sem se inscrever. Sem deixar o seu like. E me conta aqui embaixo nos comentários. Se você gostou. Um beijo e até a próxima. Tchau.